Namastê. Não vai mais ter? Ué, como assim, Tietchan? Você acabou de me convencer a ter? Agora não vai mais ter? Meu bem, é um cumprimento pra iniciar. Eu tô começando. Inspirou. Inspira. Inspira. Shakira. Mão no chão, vamos lá. Quatro apoios. Vamos lá. Subiu a Adomuka. Cachorro olhando pra baixo. Não, não, não. Não precisa latir, não. É, leva o abdômen pra baixo. Subiu o tronco. Bujangasana cobra. Cobra nessa posição já tá rompendo fronteiras, Tietchan. Vamos retornar aqui pra Adomuka? Pra onde? Adomuka leva o pé direito à frente. Subiu o tronco. Respira no Guerreiro. Nossa. Tietchan, esse guerreiro ganhou duas guerras e esqueceu de passar no vestiário pra passar um desodo aqui. Guerreiro silencioso, tá? Vamos voltar aqui pro chão? Acho que vai ser bom. Ó, pé com pé. Só respira. Sente o vento bater no seu rosto. Imagina que você é uma borboleta. Você tá voando. Olha essa brisa que nós sentimos na cara mesmo o ventinho, tá ligado, Tietchan? Quando nós aceleramos mesmo. A borboleta silenciosa. Silenciosa. Shhh. Fecha os olhinhos. Respira. Relaxa. Isso. Fecha os olhinhos. Fecha os olhinhos. Fermelinda. Fermelinda. Acabou com a minha festa. Me ajuda com o bolo. O bolo tá no forno. Acho que tá queimando. Aí você fica com a decoração, beleza? Beleza eu tenho, meu amor, mas tempo nem tu me pagando, viu? Ih, dá teus pulos. Mano, eu só acho irônico que eu fui a pessoa que foi escolhida pra fazer o bolo, mas vocês estão fazendo o doce, né? Ai, depende do bolo, hein? É de cenoura, tem cola de chocolate? Olha quem chegou, Veloso. Veloso vai te ajudar. Veloso entende tudo de decoração, não é, Veloso? Eu? Tô tendo tempo nem de me ajudar, tio. Cê é louco? Só vim buscar aquele documento lá que ficou faltando, que eu esqueci aqui. Ó, vocês querem saber? Eu vou desistir, entendeu? Eu vou desistir, eu entrego porque eu tô assim, na base do pânico mesmo. Mano, você precisa de ajuda com decoração? Então você tem que procurar um cardiologista. Por quê? Porque ele que entende decoração. Repete. Tem tempo pra fazer uma piada podre dessa e não tem tempo pra me ajudar? Calma, calma, toma. Vaza, vaza. Olha, pra tu não dizer que eu não te ajudo, pega aqui. Uma tesoura, um papelão, tira essa princesa que eu sei que mora aqui dentro e faz uns corações pro galante que eu acho que ele vai adorar. Senhor, tira essa tesoura da minha mão porque eu não quero perder o meu réu primário. Qual é a água, mano? Qual é já? Palhaçada essa? Tô te dando uma ideia maior boa aqui. Tu fica só achando a minha ideia. Sabe o que é isso? Ingratidão. Oi, Deus. Sou eu de novo. Ei! Oi! Oi! E aí, teacher? Próxima pose? Não, não. Você dormiu por três aulas. Vamos lá? Pode ser? Ah, fala sério. Três aulas aqui pra aprender a dormir? Valeu, hein? Gratidão. Não, Jackson. Mas hein, Suna, sendo obrigado a aprender o nome de todo mundo. Uhum. Vou sair fora agora. Obrigado mesmo, teacher, que eu vou passar lá no Nico, no dog. Mano, tem um dog da hora, tá em promoção. Você não vai se alimentar direito depois de tudo isso? Vai jogar tudo fora? Não, vou comer três dogão. Agora deixei logo, senão a promoção sabe como é, né? Daqui a pouco não vai mais ter.